E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentário. E hoje é dia de desafio, viado. Hoje nós estamos de pistoleiro ninja. Não sei que merdas estou fazendo aqui, cara. Eu simplesmente peguei um revólver e pus um silenciador. E agora eu sou ninja, vou tentar matar uns caras aqui. Eu não sei se vai dar certo, porque esse negócio é muito merda, mano. É muito esquisito, cara. Ah, eu tenho que lembrar que eu estou com o bagulho de carregar a arma, velho. Olha isso, cara! Pelo amor de Deus, deixei eu matar alguém, mano. Meu Deus do céu! Não ligue para esse barulho de fundo, é o meu negócio aqui que está bugado. Meu estabilizador. Na verdade, deve ser a energia que está meio cagada, saca? Deve estar assim, meia fase, sei lá o quê. Olha aí. Ah, tem vezes que eu aperto os botões, aí ele buga. Ele começa a fazer barulho. Meu Deus. Bora, viado, que aqui nós é ninja. Aqui nós é ninjão. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Toda hora algum fela da ponta solta esse peido aí, mano. Aqui é ninja. Aqui, não, 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 não. Nossa senhora. Nossa senhora. Mano, ground war é muito frenético, cara. Muito frenético, é muito da hora. Eu recomendo todo mundo jogar, até porque se você for procurar TDM normal, você não vai achar. Eu sei disso por experiência própria, não estou achando TDM mais. Mas, mano, é isso aí. O objetivo acho que vai ser ficar positivo, né? Vamos ver se eu consigo. Cara, está bem mais difícil jogar com isso aqui do que eu pensei, velho. Bem mais difícil. Pelo menos eu tenho muniçãozinha infinita aqui, né? Nossa, só que ele para trocar de arma é um saco, velho. Aí, vamos lá, né? Vamos ver o que vai sair aqui dessa bagaça. Não, não, não. Põe a cabecinha aí. Aí ele não sabe de onde veio. Que bicho burro. Ih, ele sabia! Filho da puta! Olha! Nossa, ele já tinha me visto, velho. Nossa, que cagado. Que malandrinho, mano. Olha. Beleza, está suavão. Vamos continuar na ninja-iada aqui. Eu queria pegar uns trouxas por trás aí, mas se eu bater de frente assim, não vai dar certo. Olha, já estou um negativo. Meu Deus, essa... Cara, isso aqui não está dando muito certo, velho. Meu... Aê! Não, mano. Eu troquei de arma, caralho. Ah! Ah! Nossa senhora, velho. Já é difícil jogar de revólver. Imagina silenciado, mano. Vocês não estão entendendo o meu sofrimento aqui, cara. Para! Eu troquei de arma. Nossa, acertei uma bala naquele. Está longe para caralho, então não vou conseguir acertar mais. Ó. Mano, já... Eu já vi que tem trouxa aqui, ó. E é muito, cara. Não é pouco, não. Eu estou sossegado aqui. Vai, 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 vai. Boa, teammate. Salvou nós. Não, não, não. Mano, essa porra não carrega, velho. Na moral. Sabe esse negócio que você gasta a munição, aí você troca e carrega? Ah. Só que demora um ano, velho. Aqui não. Aí. Meu Deus, que saco, velho. Ô, está mal feito esse negócio aqui, cara. Ai! Meu Deus. É muito mais difícil do que eu imaginei. Muito mais difícil, cara. Estou pensando, pô, vou trazer um gameplayzinho foda, né, velho? Um ninjão, assim, escondido, silenciado. Levando os caras tudo. Moço, quem disse que eu consigo matar com essa bosta? Ai, vou fazer duas partidas aqui para ver se dá mais certo. Eu não estou tacando faquinha também, velho. Tem que começar a tacar faquinha aqui. Na hora que eu ver um James, assim, mais burrinho, vou tacar uma faca nele. Velho, eu acho que o lance é flanquear, ó. Ahem. Vai tirando, filhão. Ai, ai, ai. Carrega essa bosta, porque eu já vi que no bugzinho lá não vai dar. Olha o tanto de cara que tinha ali, velho. Pensa, eu flanqueei e pego os caras tudo por trás. Vambora, filha. Na flanqueamento aqui, cara. Valeu, filhão. Mas não é hoje, não. Os caras atacam e tacam bomba aqui, mano. Ih! Só vamos, meu irmão. Nossa, agora eu estou fudido. Valeu, ultimate. Salvou nós demais. No! Ó, 17 barra 13. Vai, acho que eu estou pegando a manha. Acho que eu estou pegando a manha. Vamos ver como é que sai na próxima. Viado, só vamos. Só vamos. Vou tentar dar umas flanqueadas aqui, mas agora no começo acho que vai ser difícil. Ah, não. Ah, não. Porra, mano. Matar de pistola de longe ali não vai dar, velho. De revolve, né? Senão os... Os codizeiros de plantão vão me trucidar. Isso aqui não é pistola. Isso aqui é revolve. Boa. Boa. Ai, ai, ai. Boa. Não, 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 não. Mano, só vamos. Só vamos que está da hora. Onde que esse cara está atirando, velho? Porra, o bicho é mongoloide? Aqui não. Aqui nós é pistoleiro de plantão, viado. Roubaram minha kill. Vai ter uma galera tão... Porra, mano. O moleque está de ghost. Montanha virou ghost agora. O neguinho só usa para camperar e esconder, mano. Ah, não. Foda-se. Não vou morrer para esse cara não, velho. Boa, boa, boa. Ai, ai. Não. Ai, demônio. Não, acho bom que eu que matei mais do time, né? Estou jogando de revólver. Imagina os outros caras. Tanto que é bom. O cara é bom demais, velho. Ai, 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 ai. Oh, seria muito bom se eu não levasse três estandos uma vez, cara. Seria uma delícia, mano. Imagina só. Bora, filhão. Bora que o negócio aqui é ninja. Roubaram minha kill de novo. Não vai ter nada, não. Para de camperar, seu demônio, mano. Olha, que escroto, cara. Meu Deus. Meu Deus. Mais uma está no meu bumbum. Vai, teammate. Salva nós porque está foda aqui, velho. Boa, boa. Só vamos. Ah, entendi já. Ele carrega, só que a animação não termina. Aparece ainda porque ele está carregando, mas na verdade já está carregado. Entendi. Vou meter o louco agora então, velho. Não, eu acho bom que eu não taquei nenhuma faquinha ainda. Meu Deus, mano. Mano, esse cara me matou com a minha pistola? Ah, não. Eu não acredito nisso. Está muito igual para ser outra, cara. Eu acho que é a minha mesmo. Nossa, que demônio, velho. Pegou minha pistola para me matar. Revolver, né? Revolver. Vou falar revolver, senão nós apanha. Bom, não tem nenhum scroto camperando ali. Vamos dar uma volta aqui, viado, que já mudou o spawn. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já tem cara ali. Já tem cara ali. Nossa, mano. Ah! 13 barra 9. Está cagado. Está legal, não. Será que vai descer safadão aqui? Não vai, não. Vai, não. Esse cara está... Ixi, mas tem cara aqui, certeza. Ah, da hora. Da hora mesmo. Adoro granadinha. Nossa, que beleza, cara. Vai ter um trouxa bem aqui. Já morreu, parece. Olha o vagabundo aqui. Ah, não. Ah, não. Estou morto já. Ou não? Não. Meu Deus. O que esses caras estão fazendo? Oi. Não. Não. Mano, está cheio de mina nessa porra, velho. Olha isso. Ô, esses caras não jogam que nem gente, velho. Olha isso, cara. Boa, boa, boa. Só vamos. Vou jogar aquele stun ali. Que porra é essa? Tem um carepacket bugado aqui, é? Que que é isso, cara? Que negócio é esse, mano? Eu, hein? Treinozinho mais bugado. Ó, mataram o safadão aqui. Não, 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 não. Não. 18 barra 12. Porra, eu queria pelo menos umas 20 kills, cara. Nossa senhora. Está muito merda esse negócio, cara. Mas é muito mais difícil do que eu imaginei, velho. Muito mais difícil. Você está louco. Me dá tudo isso aqui. Amém. O jeito é flanquear, viu, velho. Não dá para bater de frente, não. É, ó. Faleci para o outro trouxa ali. Já estamos perdendo aqui, cara. Eu preciso pelo menos de 20 kills. Se desse para pegar mais, seria uma beleza, mano. Vamos tentar flanquear aqui e ver se vai ter algum trouxa. Agora fodeu. Agora fodeu. Não! Não! Porra, eu estou com 20 já, mano. Ó. Valeu, irmão. Mas não é hoje, não. Nossa, esse trem está muito bugado, velho. Você troca a bagaça e ele não... Ele ainda carrega, mano. Ainda faz a animação de carregar essa bosta. Tinha que ficar pronto, cara. Pronto para você atirar. Só que ele fica com seis balas, mas não fica, entendeu? Entendeu o drama? Nossa, cara! 24 horas 17. É, foi da horinha, né? Foi da horinha. Não vou falar essas coisas, não. Se vocês quiserem mais vídeos desse negócio cagado aqui que eu inventei, vocês me falem aí, porque é muito difícil, cara. Então, mano, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí Depois, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí